Abertura Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais uma edição do Janela Internacional, que é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo dedicado a tratar das questões mundiais, da política externa do governo brasileiro e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esta edição está sendo gravada na manhã do dia 5 de julho de 2023. Nós vamos tratar aqui de vários assuntos, do que está acontecendo na França, da situação na República de Cuba, da recente reunião do Mercosul e também vamos falar do 26º encontro da URSA, quer dizer, 26º encontro do Foro de São Paulo. São muitos assuntos, por isso, nessa edição, nós não teremos a tradicional segunda parte com um depoimento sobre o 11 de setembro de 1973. Na próxima edição, a gente volta com esses depoimentos, vários estão gravados, coisas muito interessantes, como vocês devem ter acompanhado nas edições anteriores e vão ver nas próximas. Bom, comecemos com terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Às 7 horas e 55 da manhã, uma patrulha da polícia, num cruzamento da cidade de Nanterre, que fica na periferia de Paris, mandou que um carro parasse. O carro não parou, iniciou uma perseguição, o carro conseguiu escapar por várias ruas, apesar de ser perseguido pela polícia, mas num engarrafamento, a polícia conseguiu fazer a abordagem, dois dos três passageiros do carro conseguiram escapar, o motorista tentou novamente fugir e, nesse momento, um dos policiais disparou a queima-roupa e, logo se verificou, o motorista faleceu. O carro andou um pouquinho e parou. Isso ocorreu na terça-feira, dia 27 de junho, aproximadamente às 8 horas e 19 minutos da manhã. Poderia ter parado por aí, até porque há, na França democrática, republicana, civilizada, europeia, de pessoas brancas, de olhos azuis, há uma lei, repito, de 2017, que permite a um policial atirar e alegar legítima defesa sem ter que provar que houvesse uma situação de legítima defesa. Mas, dessa vez, o episódio foi filmado. Alguém, usando um celular, filmou o momento exato em que o policial, debruçado sobre a janela do carro, atirou. Ficou evidente que o policial atirou sem necessidade. Quem morreu? Um jovem chamado Nahel, de 17 anos, que vivia com a mãe em Nanterre. Muito bem. O que aconteceu em seguida foi uma onda de protestos acompanhada de muita violência e, inclusive, depredação e roubos. Parte dessa onda de violência, depredação e roubos atingiu lojas no centro de Paris. Também atingiu prédios públicos. Até sábado, dia 1º de julho, a contabilidade indicava 266 edifícios públicos incendiados. Entre eles, 26 câmaras municipais, 24 escolas e 106 postos policiais. Curioso, não? Também foram objeto de depredação, assalto, 27 mercados municipais. 3.279 veículos foram incendiados até, pelo menos, o final de semana. E 728 casas particulares também foram incendiadas. Os manifestantes, ou parte deles, utilizavam morteiros para enfrentar a polícia quando essa estava agindo a pé. Há, pelo menos, 2 mil pessoas presas. E um terço dessas duas mil pessoas tem entre 13 e 18 anos. Repito, um terço dos presos tem entre 13 e 18 anos. Do lado do Estado, mobilizaram-se 45 mil pessoas, homens e mulheres das forças policiais. Bom, diante desses episódios, há reações de todo tipo. Há, por exemplo, os que acentuam os aspectos criminais. A palavra vândalo voltou a ser utilizada. Aliás, nos explica um especialista chamado Manuel Afonso que o termo vândalo foi utilizado de maneira registrada pela primeira vez em 1794, na França, por um deputado do Terceiro Estado, o bispo francês Henri Gregor, que escreveu um relatório da Assembleia Francesa, onde ele lista, segundo Manuel Afonso, as depredações realizadas pelos levantes populares e também pelo calor do Exército Republicano. É engraçado que desde a primeira vez em que o termo aparece no uso político francês, há essa diferenciação. Os levantes populares depredam. Já o Exército Republicano age no calor da emoção. Vocês lembram que esse foi o termo que o Michel Temer utilizou para justificar os, entre aspas, excessos verbais feitos no calor da situação pelo cavernícola. E o Henri Gregor chama esses atos de vandalismo. Os vândalos eram um povo de origem germânica, que ficou assentado no norte da África e invadiu Roma algumas vezes. Olha que interessante. Há quem diga que a origem desse povo era em Vendel, na Suécia. Ou seja, brancos de olhos azuis, talvez, né? Muito bem. O fato é que há um debate imenso na França e no mundo inteiro, porque é óbvio que esses acontecimentos têm implicações políticas e têm causas econômico-sociais. E é óbvio também que a extrema-direita francesa está surfando nos acontecimentos para tentar ganhar as próximas eleições. Vamos lembrar que o Macron governa a França desde 2017, se reelegeu contra a Marine Le Pen e durante a gestão do Macron houve o episódio dos coletes amarelos, houve as grandes greves contra a reforma da Previdência e agora essa onda de manifestações populares nos bairros periféricos, está certo? Portanto, fortemente, bairros de imigrantes, pobres e desempregados com muitos jovens. A França, assim como uma parte importante da Europa, está sob um caldeirão social que se acentuou a partir da guerra. Bom, na esquerda houve várias manifestações e uma delas que a gente vai comentar aqui é o plano apresentado pelo Mélenchon da França em submissa pedindo que a Assembleia Nacional Francesa fizesse um debate. Primeiro, cancelando imediatamente as disposições de licença para matar. A expressão é deles. licença para matar que garante a lei Casenev de 2017, aquela que eu citei antes, que dá aos policiais o direito de alegar a legítima defesa. Notem que aqui no Brasil houve esse debate. Aqueles que olham para a Europa, inclusive para a França, achando que ali existe uma democracia superior e uma civilização mais avançada, têm que levar em consideração esses detalhes. Da onde vem, de que lugar vêm determinadas ideias práticas. Bom, voltando aqui, a França em submissa propõe o cancelamento imediato dessa lei, a criação de uma comissão de verdade e justiça sobre a violência policial, o translado da competência de investigar esses casos para outros, não os que investigam agora, que o Estado se encarregue dos custos relativos à reparação dos comércios, das casas, dos locais públicos, evidentemente. A França em submissa pede uma reforma em profundidade da Polícia Nacional para reconstruir uma Polícia Republicana melhor formada e livre de toda forma de racismo que inclua em particular a dissolução da brigada anticriminal. Aqui no nosso país, quando a gente debate esse tema, tem muita gente progressista, de esquerda, que fica em dúvida quando se propõe, por exemplo, que há certas instituições que não podem continuar existindo. Pois vejam lá, na França, a França em submissa, está certo? Propõe a dissolução da brigada anticriminal. Um programa de ação global contra a discriminação, um plano de investimento nos bairros públicos para reestabelecer os serviços públicos à vivenda, as escolas públicas, o acesso à saúde e à cultura, o financiamento de associações e de centros sociais. Essa é a proposta da França em submissa, encabeçada pelo Melanchon, que é chamado pelo ministro do interior da França atual, portanto, ministro do Macron, de terrorista intelectual. como vocês podem ver, o presidente Lula está coberto de razão quando ele diz que a democracia é relativa, porque é óbvio que um cidadão que chama o Melanchon de terrorista intelectual tem uma concepção de democracia totalmente diferente da nossa. Da França, eu passo para Cuba. Cuba, há muitos e muitos e muitos anos, vem sofrendo um bloqueio por parte dos Estados Unidos. Esse bloqueio torna tremendamente difícil a vida em Cuba e é óbvio que o objetivo do bloqueio é derrubar o governo cubano às custas de impor ao povo cubano um sacrifício brutal que o faça se jogar contra o governo. Esse é o objetivo real do bloqueio. recentemente o Frei Beto que acredito todos que estão assistindo aqui o programa já o conheçam, já tenho lido alguma coisa escrita por ele, já tenho ouvido falar a respeito dele, recentemente o Frei Beto publicou um artigo muito interessante intitulado Entenda a Crise Cubana. Ele começa o artigo dizendo Passei parte de junho em Havana, onde acessoro o plano de soberania alimentar e educação nutricional plano sã. Agora são mais evidentes os efeitos de um conjunto de fatores que afetam duramente a vida da população. O bloqueio genocida imposto pelos Estados Unidos há mais de 60 anos, a pandemia, a crise climática e a guerra entre Rússia e Ucrânia, fornecedores de insumos fertilizantes e turistas para a ilha do Caribe. Eu recomendo a todos que leiam o artigo, ele traz informações muito preocupantes sobre a terrível situação da economia cubana, sobre os efeitos disso sobre a vida cotidiana da população e ele termina dizendo que as medidas previstas pelo governo que ele listou no artigo já citado são paliativas contingenciais sem que reste alternativa se não mobilizar a população a priorizar a produção de alimentos de modo a promover a substituição de importações. Deve-se somar a isso a educação nutricional para reduzir drasticamente o consumo de açúcar principal causa das enfermidades letais na ilha. é hora de todos nós solidários da revolução cubana intensificar a luta contra o bloqueio dos Estados Unidos e mobilizar a cooperação internacional com a ilha que ousou conquistar sua independência e soberania frente ao mais poderoso e genocida império da história da humanidade. Vamos lembrar que quando ocorria a revolução francesa também ocorreu aqui no nosso continente a revolução no Haiti inicialmente estimulada pelos ventos de liberdade ocorreu a revolução no Haiti e logo depois essa revolução foi reprimida militarmente por tropas vindas da França. É óbvio que o paralelo existe há décadas Cuba fez a sua revolução e há décadas Cuba vem sofrendo uma brutal violência por parte dos Estados Unidos. Sempre é hora e no momento é urgentíssimo que haja solidariedade e não apenas solidariedade dos cidadãos dos movimentos dos partidos mas se espera também que o governo brasileiro e os demais governos progressistas de esquerda do continente contribuam para superar da situação em Cuba que não é de responsabilidade das políticas adotadas pelo governo cubano isso é muito importante de se dizer na França e em outros países os levantes sociais ocorrem como reação a políticas públicas adotadas ou deixadas de adotar pelos governos no caso de Cuba ocorre o contrário o governo cubano se esforça para proteger a população dos efeitos da política dos Estados Unidos e de seus aliados passo então ao terceiro ponto aqui da nossa conversa que é a reunião do Mercosul aconteceu no dia de ontem e anteontem a 62ª cúpula do Mercosul o Mercosul foi criado há muitos anos como produto de dois tratados constitutivos o tratado de Assunção e o tratado de Ouro Preto isso no início dos anos 90 ele sofreu muitas alterações ao longo da sua história evidentemente o nome já deixa claro ele foi concebido originalmente como um mercado e hoje ele é visto pelo governo brasileiro e por outros governos da região como um dos núcleos de um processo de integração mais ampla que envolve toda a América do Sul e que envolve também a América Latina e Caribe cumprindo disposição da Constituição de 1988 aqueles que acham que isso é uma piração petista ou coisa que o vale deviam ler a Constituição brasileira que fala na integração latino-americana e caribenha pois muito bem houve então essa reunião e essa reunião contou com a presença do Alberto Fernandes presidente da República Argentina do Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República Federativa do Brasil do Mário Abdubenítez presidente da República do Paraguai e do Luiz Lacalipu da República Oriental do Uruguai também estiveram presentes outros representantes dirigentes dos chamados estados associados como é o caso por exemplo da Bolívia não esteve presente a Venezuela porque recentemente durante o governo do Cavernícola se afastou a Venezuela do Mercosul e obviamente o nosso esforço é tanto para que a Venezuela regresse quanto para que o Congresso brasileiro aprove a autorização para que a Bolívia passe a ser parte integrante plena do Mercosul como eu já disse a lógica é fazer do Mercosul o núcleo econômico da Unasul bom foi publicado um comunicado conjunto a imprensa hoje divulgou amplamente que o presidente da República Oriental do Uruguai Luiz Lacalipu não teria assinado essa declaração e a divergência dele é muito explícita ele diz que prefere que todos avancem junto nas negociações mas se todos não quiserem avançar juntos ele vai avançar sozinho a ideia do Uruguai é estabelecer acordos de livre comércio com outros países o que evidentemente destrói a lógica do Mercosul que é o do agir conjuntamente essa atitude do Uruguai a rigor não é recente em vários momentos nos últimos anos o Uruguai que tem uma economia mais débil e muito voltada para exportação em vários momentos diferentes governos uruguais de diferentes orientações políticas fizeram essa movimentação que se for levada até o fim destrói o Mercosul por isso é muito importante que com ações concretas políticas econômicas e sociais os demais governos da região façam com que o Uruguai não cometa esse desatino do ponto de vista daqueles que entendem que a gente precisa integrar a região e não mantê-la desintegrada com cada um indo buscar seus interesses por conta própria e é muito evidente que é muito melhor para o Uruguai fazer um bom acordo com seus vizinhos do que fazer um mau acordo com quem quer que seja fora da região bom o comunicado conjunto dos presidentes do Mercosul e estados associados é bem grandinho ele contém mais de 40 pontos portanto não vou submeter vocês a leitura de tudo isso está disponível com esse título declaração melhor dizendo comunicado conjunto está disponível nas redes sociais e é de toda maneira importante destacar que nesta reunião o presidente Lula assumiu a presidência pró-têmpore do Mercosul de seis em seis meses se altera o estado que está encabeçando a tal presidência pró-têmpore né e o grande tema desta presidência pró-têmpore vai ser a negociação entre Mercosul e União Europeia o nosso ex-chanceler e atual assessor do presidente da república o Sal Samorim já disse explicitamente que o acordo que foi negociado em seus termos finais no governo cavernícola é neocolonial ou seja impõe a região inclusive ao Brasil obrigações típicas de uma colônia e há dois pontos principais que estão sendo objeto de polêmica o primeiro deles é a obrigação prevista no acordo de que as licitações governamentais sejam abertas à participação das empresas europeias na prática isso vai significar que as empresas brasileiras vão ser prejudicadas pela concorrência das empresas europeias e isso obviamente tem um impacto na nossa economia muito negativo há alguns neoliberais treslocados que dizem que importância tem nós vamos comprar serviços e produtos mais baratos de empresas europeias a importância que tem é que quando você compra de empresas brasileiras isso gera efeitos internos ao país que são positivos seja geração de empregos circulação dos recursos cobrança de tributos o que não acontece quando você compra produtos e serviços de empresas estrangeiras ou pelo menos não acontece na mesma escala portanto a aparente economia que se faz é na verdade jogar dinheiro fora e prejudicar a economia nacional o segundo ponto de conflito diz respeito às obrigações que a união europeia quer impor a Brasil Paraguai Uruguai e Argentina obrigações disfarçadas sob a forma de preocupações ambientais o que está sendo dito é que se os nossos países não cumprimem determinadas metas determinados objetivos eles serão punidos há um detalhe adicional é que essa ameaça foi reafirmada numa carta enviada recentemente que gerou no presidente Lula uma reação muito dura ele chamou claramente de ameaça o que está sendo feito e ironizou a hipocrisia dos países europeus que depois de devastarem durante séculos o seu meio ambiente querem impor aos países aqui da nossa região regras que eles nunca cumpriram e que eles sabem que nós cumprimos ou pelo menos cumprimos em melhores condições do que eles cumprem então há aí uma polêmica que envolve a União Europeia e o Mercosul que será gerida nesse período pela presidência pro tempore do Brasil muita atenção com isso minha opinião pessoal é que esse acordo não deve ser firmado e não deve ser firmado não apenas pelas razões que foram apontadas aqui que tem sido apontadas pelo presidente Lula é porque desde a origem esse acordo traz a mesma marca negativa do acordo da Alca que nós rejeitamos em 2005 se a memória não me trai e por fim quero falar aqui com vocês sobre o 26º encontro da URSAL quer dizer 26º encontro do Foro de São Paulo aconteceu nos dias 29 de junho a 2 de julho de 2023 terminou portanto domingo agora participaram ao todo pessoas vindas de 30 países participaram ao todo 68 partidos organizações e representações diplomáticas participaram ao todo 220 convidados internacionais e 199 delegados e delegadas por países vieram organizações da Argentina da Bolívia do Chile da Colômbia de Cuba El Salvador Equador Honduras México Nicarágua Panamá Peru Porto Rico República Dominicana Uruguai e Venezuela dos assistentes mais frequentes eu destaco aqui a ausência do Paraguai e a ausência da Guatemala óbvio que outros países também não estiveram representados mas Paraguai e Guatemala são participantes frequentes nesses encontros que desta vez não mandaram ninguém também tivemos representantes da África do Sul da Alemanha da Espanha da China dos Estados Unidos da França da República Saharaui e de Zâmbia tivemos representação de algumas organizações internacionais como o Partido da Esquerda Progressista uma internacional perdão Partido da Esquerda Europeia o PIE representantes da Internacional Progressista da Alba Movimentos do Congresso dos Povos da FEPAL que é a Federação Palestina e de outras redes e organizações e também tivemos representações diplomáticas da Argélia China Cuba Irã Laos México Nicarágua Palestina República Saharaui Rússia e Venezuela Portanto foi um encontro bastante representativo que aprovou ao final uma declaração intitulada A Integração Regional para Avançar em La Soberania de América Latina e El Caribe em homenagem a Marco Aurélio Garcia houve não apenas no título mas no encontro uma homenagem ao professor Marco Aurélio que foi um dos fundadores do foro bom quero destacar aqui alguns trechos dessa declaração primeiro ele chama atenção para o fato de que foi a primeira grande atividade desde a pandemia de Covid-19 destacam também que esse encontro se realiza no Brasil tendo Lula como presidente novamente e Dilma Rousseff ocupando a presidência do novo banco de desenvolvimento chamam a atenção para o fato de que desde o último encontro presencial que foi em Caracas o 25º encontro houve uma série de lutas sociais de lutas por direitos civis de lutas por liberdades democráticas aqui na nossa região e que como produto dessas lutas houve também uma série de vitórias eleitorais se cita Andrés Manuel López Obrador do México Alberto Fernandes na Argentina Pedro Castilho no Peru Luiz Arce na Bolívia Xiomara Castro em Honduras Gabriel Boric no Chile Filipe Pierre em Santa Lúcia Gustavo Petro na Colômbia se cita o Lula no Brasil e se fala também das eleições regionais e municipais no Equador e das eleições nacionais em Cuba porque é sempre bom lembrar o pessoal que lá em Cuba tem eleição bom o texto também critica o que está acontecendo em El Salvador e respalda a luta do povo de El Salvador e critica duramente o que está acontecendo no Peru a presidenta Dina Boluarte ela vem comandando um país onde a resistência popular se enfrenta com a repressão policial militar e já houve 69 mortos dos quais 49 mortos por armas de uso restrito da polícia e das forças armadas muito bem e como se não bastasse essa Dina Boluarte ainda autorizou a presença de tropas dos Estados Unidos no Peru muito bem o texto chama a atenção para a importância da CELAC e da UNASUR por razões que eu não preciso aqui comentar e há vários parágrafos que chamam a atenção para a necessidade de uma nova industrialização ecológica e produtiva a partir do papel indutor do Estado em investimentos e da cooperação científica e tecnológica deixando de ser uma mera exportadora de recursos naturais e de commodities criando e fortalecendo cadeias produtivas regionais incrementando as relações comerciais intra-regionais avançando em mecanismos de estabilização financiamento de comércios soberanos é essencial diz o texto que essa industrialização ocorra sobre novas bases de proteção ao meio ambiente e uma verdadeira transição ecológica a partir do avanço da ciência e da tecnologia eu li aqui para vocês um de vários parágrafos que tratam deste tema do desenvolvimento da região América Latina e Caribe no final desses parágrafos há um alerta e eu vou ler aqui para vocês e a gente voltará a esse assunto em outros programas se alerta aos governos progressistas de nossa América acerca do perigo de firmar a abre aspas aliança digital União Europeia América Latina e o Caribe fecha aspas mais uma vez a União Europeia aquela em que brilha a França do Macron por exemplo está certo constitui ou é a origem de propostas que no dizer da declaração aprovada no Encontro de Foro de São Paulo são perigosas muito bem outro tema que o documento chama atenção é o tema das migrações sobre isso eu tenho onde posso sugerir das pessoas que assistam leiam tomem contato com as informações muito interessantes que nos foram dadas pela Mocha Mocha é o apelido da companheira Aida Garcia Naranjo uma liderança da esquerda peruana e também uma cantora da nova canção peruana foi embaixadora do Peru no passado e que está muito involucrada nesse tema das migrações ela fez uma exposição para o Foro de São Paulo em que ela chamou atenção entre outras coisas para o fato de que quando se considera os países que da onde saem os migrantes os países de trânsito e os países onde os migrantes chegam quando você vê os principais fluxos mundiais você de cara depara com o fato que não é a Europa o destino da maioria dos migrantes embora seja na Europa que o tema é utilizado como argumento político pela extrema direita em particular em segundo lugar ela destaca que no caso da Europa a maior parte dos migrantes provém do Afeganistão da Síria e da Líbia países que coincidência a OTAN e portanto forças armadas europeias destruíram nas últimas décadas esse povo é engraçado né eles destroem os países e quando uma parte da população desesperada migra eles reclamam mais fácil teria sido não fazer o que fizeram pois muito bem então há no documento uma interessante exposição sobre o tema das migrações há uma condenação também ao bloqueio contra Cuba e as sanções unilaterais que vem sendo feitas contra Nicarágua e contra Venezuela né assim como a declaração do foro reafirma que nós lutamos pelo fim do colonialismo quem acha que o colonialismo acabou tem que ir a Porto Rico tem que ir a Guiana Francesa tem que ir as Malvinas entre outros casos aqui no nosso continente mas há também dois casos citados no documento que são a Palestina e o Saara Ocidental ambos sob situação de domínio colonial num caso de Marrocos de outro caso de Israel muito bem o documento do foro de São Paulo recorda os golpes de estado no Chile e no Uruguai que ocorreram há 50 anos aqui no nosso programa a gente tem tratado frequentemente desses dois temas e também manifesta um respaldo a todas as iniciativas que procuram uma saída política e diplomática ao conflito na Ucrânia e na sequência o documento rechaça as ameaças à paz no Pacífico e as tentativas da OTAN de avançar sobre essa região e o último parágrafo do documento diz em este 26º encontro do foro de São Paulo temos a histórica responsabilidade de aproveitar esta segunda oportunidade de ter na América Latina e no Caribe uma maioria de governos integrados por forças políticas e movimentos sociais progresistas superemos as diferenças construímos a mais amplia unidade na diversidade dos partidos os movimentos sociais populares e a intelectualidade progresista e de esquerda ao interior de cada organização país e do continente seguiremos juntos por a integração regional para avançar em la soberania latino-americana e caribenha do foro de São Paulo participaram muitos militantes e dirigentes do partido dos trabalhadores a começar por nossa presidenta nacional Lacey Hoffman incluindo o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva e também vários integrantes do governo um desses integrantes ou uma dessas integrantes é a nossa companheira Miriam Belchior vice-ministra da casa civil que fez uma exposição muito interessante sobre as ações do governo e fez também uma defesa política que nós queríamos repercutir aqui da realização do encontro do foro de São Paulo da importância que tem quer dizer nós estamos num país onde sofremos golpe fomos vítimas de uma operação jurídico policial parlamentar e fomos vítimas de um governo cavernícola que junto com o governo golpista anterior devastaram vários aspectos do nosso país e depois de vencermos as eleições de 2022 fomos vítimas de uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e a resposta a isso não é se acovardar ou como alguns imaginavam não fazer por exemplo o encontro do foro de São Paulo aqui no Brasil a resposta é o contrário é exercer a democracia exercer nossas liberdades reafirmar as nossas bandeiras a companheira Miriam Bilchior com outras palavras disse exatamente isso e eu queria aqui reafirmar a ideia dela é muito emocionante é muito importante que nós tenhamos feito aqui no Brasil esse 26º encontro do foro de São Paulo para os que gostam da URSSAL fica para outro programa contar como foi o encontro subterrâneo da URSSAL com as suas resoluções secretas mas para aqueles que acreditam no foro de São Paulo é só ir no site do foro e ler a declaração e assistir porque grande parte do foro foi televisionado para que todos possam ver que não se trata de nada conspirativo como disse a Miriam Bilchior eles conspiram e a gente faz luta política aberta clara transparente e explícita porque nós não temos nada a esconder e não temos nada a atender encerro aqui mais um Janela Internacional até a próxima semana o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti